A segunda etapa da Operação Minas em Segurança termina nesta quinta-feira e tem o objetivo de reduzir a criminalidade e a violência por meio de ações preventivas. A ação coincide com o período que antecede o Carnaval, né? O tenente Alessandro de Moraes, que atua na região de Caratinga, ele vai falar sobre a ação e dar dicas a quem vai cair na folia. Ele vai falar pra gente. Na data de dia 7 e dia 8, né, respectivamente, quarta e quinta-feira, seria realizada a etapa de contra-prevenção ao rolezinho, especialmente, e também outras infrações de trânsito. A Operação Carnaval, ela vai ter início na sexta-feira, né, com o emprego maciço dos policiais militares em toda Minas Gerais, né? É bom frisar que nesse período não há férias para os militares que estão na ativa. Então, eles serão empregados em diversas cidades, dentro de Minas Gerais, especificamente no 62º Batalhão. Há um emprego de efetivo maior em locais onde haverá as festividades carnavalistas, né, cidades de Ipanema, Raul Soares, em Apim, Córrego Novo, em Bé de Minas, e também nas demais cidades, né, a exemplo Caratinga e cidades de pequeno porte. E a orientação que a gente repassa é que os foliões, né, se respeitem mutualmente, que evitem carregar quantias em dinheiro, bolsas, né, ficarem atentos aos celulares, né, porque é muito comum nesse período essa prática de delito de furto. Ficar atento a quanto a local que vai estacionar seus veículos, né, evitar deixar em locais erros, deixar em local iluminado, que as pessoas, elas não usem a rede social para divulgar que está ausente de sua residência. Esse período é muito comum isso acontecer, as pessoas divulgarem nas redes sociais que estão em cidades diversas daquela que reside, e isso pode ser utilizado contra a própria residente, né. Então, aqueles que forem viajar, deixem aí os familiares avisados, talvez um vizinho de confiança avisado, para que qualquer tipo de anormalidade ele possa acionar o 190 para que a Polícia Militar possa ir ao local para fazer a devida verificação.